Fiocruz está junto. Ação complementar à campanha Se Liga no Corona. Coronavírus. Como prevenir. Linguagem simples e acessível. Desenho do busto de três pessoas. Um rapaz jovem, uma senhora idosa e um senhor idoso. Todos usando máscara de proteção. Aviso. Esse vídeo possui ilustrações referentes ao que está descrito no texto. Apresentação. Este vídeo é sobre como prevenir o coronavírus. Para que você entenda melhor, usamos muitas imagens, palavras fáceis e recursos de acessibilidade. Se você tiver dificuldade, peça para alguém ver com você. Depois conversem sobre o que vocês entenderam. Bom vídeo. Recursos de acessibilidade. Tudo aquilo que é feito para facilitar o entendimento do que está escrito é um recurso de acessibilidade. Você deve ter visto na TV, no jornal, na internet, no celular, sobre o coronavírus ou a Covid-19. O coronavírus faz as pessoas ficarem doentes. Ele passa de uma pessoa para outra. O coronavírus pode passar de outra pessoa para você ou de você para outra pessoa. Você pode ter tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, ficar cansado, não sentir cheiro, não sentir gosto ou ter falta de ar. Para não pegar, você tem que cobrir a boca e o nariz com o braço ou com um lenço de papel quando tossir ou espirrar. Se cobrir com um lenço de papel ou cessuar o nariz, em seguida jogue lenço no lixo. Para não pegar, não ponha a mão no rosto mesmo se estiver usando máscara, porque o vírus entra pelos olhos, nariz, boca. Para não pegar, lave as mãos sempre com água e sabão durante 20 segundos ou passe álcool gel. Como lavar as mãos? 10. Seque bem as mãos com uma toalha. Para não pegar, você precisa ter mais cuidado se for mais velho ou se tem outros problemas de saúde, no coração, respiratório ou diabetes. Para não pegar, precisamos fazer distanciamento social. O que é isso? Ficar longe de outras pessoas. Para não pegar, não cumprimentar usando as mãos. Não abraçar, não beijar. Para não pegar, multidão não, aglomeração não. Fique longe de pessoas doentes. Para não pegar, se tiver que sair, use máscara. O vírus pode sair do nariz ou da boca de outra pessoa e ir para você ou sair de você para outra pessoa. Para não pegar, se todas as pessoas usarem máscara, é mais difícil pegar o vírus. Para não pegar, não use a máscara de outra pessoa. Cada um tem que ter a sua máscara. Tire a máscara segurando pelos elásticos ou pelas laterais. Depois de usar, lave a máscara. Para não pegar, lave a sua máscara separada das outras roupas. Use sabão neutro ou uma mistura de 25 ml de água sanitária para 1 litro de água. Deixe de molho por 30 minutos. Enxágue a máscara em água corrente. Não torça e deixe secar. Para não pegar, fique longe das outras pessoas. No ônibus, no trem, no metrô, nas filas, quando sentar. Para não pegar, lembre de lavar as mãos ou passar álcool gel logo depois de pegar em alguma coisa da rua. Para não pegar, evite entrar em casa com os sapatos que andou na rua. Assim que chegar em casa, coloque a roupa que usou na rua para lavar. Para não pegar, lave com água e sabão, água e detergente ou limpe com álcool gel todos os acessórios que você usou na rua. Por exemplo, os óculos. Lave todas as compras do mesmo jeito. Para não pegar, precisamos fazer a quarentena. Fique em casa sempre que possível. Planeje sua rotina. Leia. Limpe a casa. Estude. Jogue. Coma bem. Faça exercícios. Converse com os amigos pelo computador ou pelo celular. Vai passar. E vamos poder nos abraçar de novo. Coronavírus. Como prevenir. Linguagem simples e acessível. Realização. Movimento Down. Mais. Movimento de ação e inovação social. Apoio. Forte Foundation. Na linha de frente das mudanças sociais. Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Esta obra está licenciada com a licença Creative Commons. Atribuição 4.0 Internacional.